Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai, e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse arquivo PSD com esse efeito aqui, é um texto com uma temática elétrica, com velocidade, como vocês podem ver, alguns brilhos, é um arquivo PSD bem legal de trabalhar, e se vocês quiserem baixar o link para download dele, está aí na descrição do vídeo, e assim que vocês clicarem no link, vocês vão baixar um arquivo zipado, é só descompactar ele no computador de vocês, e eu sugiro que a primeira coisa que vocês façam é instalar as fontes que são utilizadas nesse arquivo no computador de vocês. Depois é só entrar no Photoshop, vai aqui em File, escolhe a opção Open, vai lá no seu computador onde está o arquivo PSD, clica em cima dele, e depois clica em Open novamente para abrir no Photoshop. Feito isso, é só entrar aqui no painel de Layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em Window, e escolher a opção Layers. A hora que vocês fizerem isso, abre o painel de Layers aqui, e aí aqui dentro a gente consegue editar esse arquivo PSD. de deletar essa Layer aqui, quando vocês abrirem, vocês vão encontrar o painel dessa maneira aqui. Então aqui a gente tem essa Layer marcada em vermelho, aqui é a Layer responsável por esse texto, isso aqui é um Smart Object, para a gente editar esse Smart Object, é só a gente clicar duas vezes em cima da miniatura, vai abrir essa caixa, a gente clica em OK, Photoshop joga a gente lá para dentro do Smart Object, e aqui dentro a gente tem duas layers de texto comum, então a gente só precisa selecionar a ferramenta Horizontal Type, e aí a gente edita o texto como a gente quiser, vou deixar aqui só PS, vou dar um Command T aqui para abrir a caixa de Free Transform, vou aumentar aqui, vou ajustar aqui, vou colocar o texto onde eu quero, dar um Enter para finalizar, o segundo texto que é o texto que tem na parte de baixo, a gente pode editar da mesma maneira também, ou remover a visibilidade como eu fiz agora, vou fechar esse documento aqui, e aí a hora que eu fecho o documento ele pergunta se eu quero salvar, eu clico aqui em Save, e aí a gente aguarda o Photoshop salvar o documento e fazer o update do Smart Object, aqui ele já terminou, ele já aplicou todos os efeitos em cima como vocês podem ver, os efeitos de raio e de luz aqui, eles ficaram fora do lugar, então agora a gente parte para a segunda etapa, que são esses folders aqui, aqui a gente tem um folder responsável por todos os spots de luz, então aqui a gente seleciona a ferramenta Move, a gente seleciona aqui ó, o primeiro efeito, e aí é só você arrastar e jogar ele onde você quiser ó, e aí você vai fazendo isso um por um colocando os efeitos aqui no seu texto, é fácil de fazer, não é complicado, não são muitos spots, isso aqui vai depender também da quantidade de letras que tem na sua palavra, você pode duplicar esses efeitos também para aplicar em outros lugares, deixa eu afastar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver melhor, só falta mais um, esse aqui eu vou colocar aqui em cima, aqui a gente já terminou de colocar os spots de luz, depois vem o outro folder responsável pelos raios também, funciona da mesma maneira ó, é só você ir posicionando onde você achar melhor e é um trabalho super simples, não tem segredo, é só ir arrastando mesmo, estou com a ferramenta Move selecionada, eu seleciono ali a layer e depois vou arrastando os raios aí, posicionando onde eu acho mais interessante como vocês viram, é um arquivo PSD que não é pesado, não é difícil de utilizar, aqui o efeito está praticamente pronto, eu só estou posicionando os raios mesmo, colocar esse outro aqui, colocar esse último aqui e aí aqui a gente já terminou a parte dos raios, tem mais dois outros folders, esse folder aqui é o responsável pelo efeito então a gente tem todos os efeitos aplicados aí em cima das letras e aí a gente tem o último folder que é o folder responsável pelo fundo, então se a gente quiser trocar esse fundo aplicar um outro fundo, a gente pode mexer dentro desse folder aqui e resumindo é isso aí, esse arquivo PSD, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido o vídeo se vocês gostaram do arquivo, gostaram do vídeo, por favor deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais marquem os amigos, comentem se você não for cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se cadastrar a gente tem vídeo todos os dias por aqui, tem muita coisa bacana aí e se vocês estiverem vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook aparece lá no nosso canal no Youtube para conhecer, tem mais de mil vídeos publicados muita coisa aí para vocês se aprofundarem em Photoshop e se você estiver vendo do Youtube e quiser conhecer nossa fanpage o link está na descrição do vídeo, na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog para as redes sociais, para o nosso apoia-se e para a nossa página lá no Hotmart então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima o vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop será um prazer ter você nessa lista super especial muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo, abraço! tchau